A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou firmar meu condomínio, né? Eu vou mudar pra esse condomínio, né? Deixando-me me reformando, vou lá pro Campaio. Eu moro mais pra dentro lá, né? Aí eu comprei aqui, na verdade, o ministério ficou muito menino, agora a gente não para aqui pelo Paneiro. Nossa, eu comprei faz... Porque o pessoal já entregou, né? Tô reformando, tô atrás de um parceiro no Paneiro, me chocando... E agora eles não param pra gente descer aqui, né? Que raiva que eu moro. É, mas o que eu vou fazer agora? Eu tô planejando com a garganta e rindo. Eu vou descer, lanjando já. Aí eu pego um círculo lá e desço minha filha... Eu moro aqui, lá na praia, só em casa. Aí eu comprei isso. Parece que tá lá o círculo da verdade, né? O médio. É o maior, o médio. É esse, o menor. Lá. Desce aí. Eu tava que elas estavam ali do lado. E agora eles não param pra gente descer, porque não tá caralho. Mas eu falei que se eles não estavam atrás, se a pessoa quisesse, né? Sei lá, a fiquiça, a paz, pra nada, uma coisa, mas tem que ir pra descer. Porque agora eu não vou gostar, deveria ter um pouco pra descer. Ah, mas tem essa aqui, ó. É? Não, mas eu vou aparecer onde não vai entrar na rodoviária. Mas deveria descer, pelo menos ali na... A gente vai ter mirí, que é o ponto certo. Não tá falando de tudo, né? Mas tiver que um ponto certo pra gente descer. Porque, afinal, o lado da cidade... Tem que precisar... Tem que ter várias pessoas, né? Pedindo, né? Um posto, tanto que seja... Antigamente, eles falavam no shopping, né? Desceram no shopping. Tem que ter mirí aqui, né? Agora eles não tem que parar no lugar nenhum. Para dentro de lá. Então, depois só damos pra cá, porque tem cinco minutos. Tem que ter que ir pra lá. É a LTP, né? Eles falavam dizer... É isso aqui, né? A NTT. O que é que ela faz? Tem que pedir uma coisa só pra ele. Ah, é. Mas pra isso tem que... Tem várias pessoas pedindo, né? Pra que se façam... Elas falavam que você poupa tempo, né? Paravam que poupa tempo da bebida e foi choque. Agora ele não quer parar no canto. Mas pra isso tem que ir na estrada de morar, todo mundo vai ficar. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá É? Não liguei duas vezes, mas a segunda vez só vem aqui. E só sabe que temos assim? Ué, mas foi a massa. É, só sabe que está assim. Muito boa, né? Porque tem um espaço tão grande, muito grande, né? Já tem medo de ter um espaço maior, né? É, é isso que eu acho que tem um espaço, né? É o espaço, né? É. Inclusive, não estava vendendo, né? Essas duas aqui atrás, né? O outro jeito não estava vendendo essas cinco aqui, né? É, eu dei, né? Essas quatro aqui, né? Tem 50 mil caras? Aí o carro passava um posto de pesagem e levava a moto. É. E essas quatro aqui, porque são as quatro ficam em cima da roda? Não tem medo, porque é bem. É formado, né? Eles pararam de levar a moto, né? Não, os caras vendem, né? É, porque eu fui formado com o... Não é que eu já fui, óbvio. Eu vim e peguei a moto desse banco aí. Eu sou assim, né? Mas agora eu vi que está dentro. Eu não consigo pegar uma doce. Tá, eu vi que ele gostei. Esse é um sábado. O sexto aí, porque você já viu, né? Esse sábado aqui. Não é. Esse sábado aqui. É. Esse sábado ligado na garagem no CB4 por 2 XM. Aí, gente. A gente vai tentar ir na pronta, deixa eu pegar o link do espaço. Um dia lenta, eu vou pega o link do espaço aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu e ele, né, as duas, a gente foi a minha, mas a pessoa viu aí, ele deu um pouco, e eu mandei, baixou o dedo, durante três dois dólares, tá, o que que ele fez? Porque ele comprou um, lá, aí eu falei, olha, por que que você não falou? E eu disse, tem que ir na minha sala, pra que que eu quer três dois dólares, né? Eu disse, ele da sala, ele não comprou, ele disse, por que que você não comprou nem os ácidos? E às vezes até na tarde, não dá pra lá, mas sabe o que que é? As caras é palindas, não é? Uma mãe lava pra fazer cozinha, né? Quando todo mundo conseguiu, estava lá na rua, que eu estava, de pagar gasolina, ele teve interesse, ele ia e voltava todo dia, não chegava a tarde, mas não quis morar. Foi, aí, você gosta muito do chefeiro, o que eu tenho? Eu vou dar aqui mesmo, eu vou ter que descer aqui mesmo, já. Eu não vou ter uma dúvida, eu pego um ônibus que ele entra lá dentro do lado, ele passa, vai vendo a minha casa. A CIDADE NO BRASIL 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 As mandaram a CIDADE NO BRASIL tudo bem a.. a CIDADE NO BRASIL Foi em fevereiro de 72 anos, é difícil ter um casal vivo, né? Eu falei assim, é que eu não sei como mexer em mim, eu falei, o meu bebê tem mandado alguma coisa pro Luciano, vou fazer homenagem pra eles, né? São 72 anos, mas todo mundo tá com o jeito. Por que? Ah, por isso. Bom, eu sou de todos, mas não quero não ser pego. Então, é... Já aconteceu, já aconteceu. Já aconteceu, você pegava assim, senhor. Não, pode ver, já peguei o carro, mas não é o que? Oi? Novamente eu vi a família. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas rapaz, meu cuideira de avital, rapaz. Isso é esse negócio de caramba. Não, 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 não. Normalmente eu ia fazer o carro vazio, porque... Como... Se a gente não tem que ter medo, não tem medo, não tem medo, não tem medo. Aí o carro sai do Brasil de Nesta, mas o carro sai do GT. Ah, é? Aí já vem vazio. Aí, é que nós vim, a gente não disse que você sobe. Daí dá pra ficar sozinha, senhor. Você tem julho mesmo? Você tem julho? Eu também vi. 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 Dezessete, eu acho que eu fiz de aula. Eu juro pra cá, vou pagar as contas. Aí hoje eu não podia esperar, né? Larguei um cartão na mão da minha filha, eu já ia falar. Eu paguei as contas, porque minha filha só pegou duas semanas. Se eu for esperar pagar mesmo pra pagar as contas, ele vai funcionando embora. A Câmara da Câmara 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 A 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 CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL